Olha aí Castanho, aqui vai a nossa sincera homenagem ao pai da aviação É isso aí Caju, homenagem merecida a Santos Dumont Na Serra da Mantinqueira, ano 8, o 7 e 3 Na cidade de Palmeiras, julho 20 e mês Nasceu pra mudar a história, o Ciento está do bom Seu nome está na memória, é Alberto Santos Dumont Santos Dumont, Santos Dumont Seu nome está na história, ele inventou o avião Santos Dumont, Santos Dumont Seu nome está na história, é como o pai da aviação Foi amigo de Dom Pedro, de Princesa Isabel Quando um balão pegou fogo, apagou com seu chapéu Caiu, ficou pendurado, mas voada dá prazer O seu relógio de pulso, ele inventou o cartier Santos Dumont, Santos Dumont O seu relógio de pulso, ele inventou o cartier Santos Dumont, Santos Dumont Eita cabra, primeira do Minas Gerais viu nascer Cabangu, Champé-Lizê, Torre, Féu, França e Paris Primeiro mestre, arquiteto, outubro, capôs e bis Capéu de pai amassado, povo cruz e delinquiz Avião, carro, cavalo, lepeto e santo feliz Santos Dumont, Santos Dumont Seu nome está na história, ele inventou o avião Santos Dumont, Santos Dumont Seu nome está na história, é como o pai da aviação Hoje o Brasil, o mundo afora Em jornais é comentado, graças a Santos Dumont O Brasil é respeitado, de tanto sonhado Nosso iluso cidadão, pra se tornar conhecido Como o pai da aviação Santos Dumont, Santos Dumont Seu nome está na história, ele inventou o avião Santos Dumont, Santos Dumont Seu nome está na história, é como o pai da aviação